Em um tempo não tão distante, onde a primeira pena de morte por condução elétrica simbolizou o poder e o impacto da eletricidade na sociedade, dando início à guerra das correntes entre Thomas Edison e Nikola Tesla, acendeu a chama da revolução elétrica, moldando o mundo como o conhecemos. Da disputa acirrada entre esses gigantes da ciência, nasceu um novo horizonte, iluminado por inovações que transformaram nossas vidas. Enquanto avançamos, cidades inteligentes estão se tornando uma realidade, alimentadas por baterias revolucionárias e sistemas energéticos de ponta. O futuro está ao nosso alcance e com ele, novas profissões inovadoras estão surgindo. Imaginamos um mundo onde operadores de robôs e humanoides colaboram conosco, pilotos de carros voadores navegam por céus urbanos e controladores de drones para carga garantem a eficiência logística. Em nossas ruas, mecânicos de carros elétricos mantêm a frota de veículos sustentáveis funcionando perfeitamente. O amanhã chegou e com ele um universo de oportunidades em um futuro energético cada vez mais promissor. Mergulhe em profissões do futuro, a revolução energética e descubra como a eletricidade está moldando as carreiras do amanhã.